Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje vamos demonstrar para vocês como colocar uma senha no seu LG K22, ok galera? Então vamos lá para o procedimento Pessoal, o primeiro que eu quiser se fazer é você vir aqui em configurações Chegando em configurações, você vai descer e vai procurar a opção segurança, ok? Está vendo essa opção aqui? Segurança, você vai vir nela, dá um clique Vou até aproximar um pouco mais galera, para ficar melhor para vocês Isso, pronto, chegando aqui nessa tela galera, você vai ter essa opção aqui Bloqueio de tela, está vendo? Vou dar um clique No nosso caso, o selecionado aqui por nós é esse daqui, deslizar Aquele lá que você só levanta para cima e já desbloqueia de boa Vou mostrar aqui para vocês Pronto, o nosso é esse daqui, só levanta aqui Já desbloqueia, ok? Se você quiser deixar nenhum, você coloca aqui nenhum Se você quiser colocar um padrão, você coloca aqui e seleciona Que é aquele de desenho, ok? Vou selecionar ele aqui, ó, para vocês verem Colocar aqui um L Vou avançar e vou colocar de novo para confirmar E agora, ó, aí aqui ele notifica, né galera? A tela de bloqueio, como você quer que a tela de bloqueio seja exibida? Mostrar todo o conteúdo das notificações, mostrar informações confidenciais apenas Se o telefone estiver desbloqueado ou não mostrar notificações Aqui, galera, é referente às notificações que vão chegar enquanto o celular está bloqueado Aí ele pergunta se você quer mostrar o conteúdo delas quando ele está bloqueado Ou se você quer mostrar apenas as confidenciais Se o telefone estiver desbloqueado, as mensagens confidenciais só mostram se estiver desbloqueado E aqui é não mostrar de jeito nenhum, beleza? Que é o que a gente vai deixar logo selecionado Concluído E pronto, ó, nosso bloqueio de tela aqui, ele está padrão, como vocês podem ver, ó Vou clicar aqui, ó Até para poder entrar, você tem que colocar a senha, ó Certo? Olha aí, ó Agora, ele está aqui, ó Bloqueio de tela atual, é o padrão Eu vou até bloquear aqui para vocês verem, ó Vou abrir E olha aí, ó Arrasta para cima e agora aparece a senha, certo? Bloqueio padrão, vou colocar aqui o L Pronto, galera Outra forma de você colocar a senha no seu LGK22 é através do PIN Tá vendo aqui, ó Vou selecionar ele E aqui, galera, é só com números, beleza? Eu vou colocar aqui, ó Um, dois, três, quatro São quatro números, ok? Vou avançar Vou confirmar aqui, um, dois, três, quatro Confirmar E pronto, ó Já mudou o nosso bloqueio de tela agora É o PIN, ó Até para entrar também tem que colocar, né? Um, dois, três, quatro Confirmar E olha aí, ó Bloqueio de tela atual PIN Vou bloquear de novo aqui para vocês verem Se bloquear Arrasta para cima e agora, ó Tem que colocar a senha, PIN Um, dois, três, quatro E Entrar Olha aí, ó Beleza? E aqui, galera Por último, a nossa senha aqui, ó Você pode colocar a senha Que essa daqui é a mais segura que tem, né, galera? Que é com letras e números, beleza? Eu vou colocar aqui, ó A A1, B2 Beleza? A1, B2 E vou avançar Agora eu vou confirmar A1, B2 E vou confirmar Olha aí, ó Bloqueio de tela Já mudou Agora tá Uma senha, né? A1 B2 E entra Ok? Tá aqui, ó Bloqueio de tela atual Eu vou bloquear o dispositivo Desbloquear E vocês vão ver aqui Agora é assim, ó Olha aí, ó A1 B2 Entrar Olha aí, galera Beleza? Desbloqueio de boa E esse era o vídeo de hoje, galera Como você colocar uma senha no seu LG K22 Beleza? Espero ter ajudado vocês Se você gostou Curte, compartilha Se inscreve no canal Pra dar aquela força E valeu Fui!